Fala galera do Top Noticias! Se você não quer perder nenhuma notícia dos famosos em primeira mão já se inscreve nesse canal agora. Porque estamos sempre atentos às últimas notícias dos famosos e aqui você ficar sempre atualizado de tudo. Eliana enfatiza o corpasso após posar de fio dental na praia. Nas redes sociais, aproveita o espaço para dividir os seus registros com fãs. Eliana é apresentadora, atriz, cantora e empresária, famosa por comandar programas de auditório na TV brasileira. Nas redes sociais, aproveita o espaço para dividir os seus registros com fãs. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias dos famosos que postarmos por aqui. Obrigado! Continuando, os comentários para ela foram quentes. Uau, eu amo tanto a energia dessa mulher, sabe ser forma fantástica em todos os sentidos desse mundo, afirmou um rapaz. Poderosa e gata demais, chega a dar raiva, brincou a segunda pessoa. Caramba, que mulher mais perfeita do mundo, afirmou o último indivíduo. Em tempo para celebrar a chegada do mês do orgulho, Eliana postou um vídeo no qual sinalizou frases que LGBT estão casados de ouvir. E aí galera do canal Top Noticias, o que você achou de Eliana? Deixe uma nota de 0 a 10. Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso canal Top Noticias. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias dos famosos.